Estou aqui com a poetisa Antônia Buquerque, vou fazer uma reportagem com ela agora. Quais as inspirações que você teve na vida para você compor suas poesias? Bom, a minha inspiração foi de tanto ouvir a minha avó, contava muitas histórias, minha avó era uma contadora de histórias, minha avó adorava ler reportéis para a gente, que a gente era eu e meus irmãos e meus dois primos. Sempre a gente ia para a casa dela e ela contava muitas histórias de portéis. E aquilo foi me encantando pelas histórias de portéis. E eu comecei a ouvir ela contar e eu chegava em casa e ficava escrevendo, entendeu? Escrevendo alguns versos e foi me inspirando e escrevia sempre no caderno. E os escritos que eu tenho hoje foram dessa época, dessas inspirações. Aí eu sempre contava, escrevia poesia sobre os professores, sobre o dia das mães, entendeu? E assim foi que começou as minhas inspirações. Antônia, você veio de lá para Niterói, você casou, teve suas lindas filhas, maravilhosas as filhas dela, pessoas também formadas, inteligentíssimas. A Antônia tem mil dotes na vida dela. Conta para a gente com outras coisas que você faz, além da sua culinária deliciosa. O pessoal quer te conhecer melhor. De dotes, assim, de culinários, é, a gente que é um bom nordestino, né, sempre faz as coisas boas do nordeste. O feijão tropeiro, faz pamonha, que eu faço muita pamonha, bolo de aipim. As pizzas que você faz também, trabalha com pizza, né? Essas coisas, assim, de sempre com uma comida nordestina, é comigo mesmo, eu adoro fazer e adoro comer também. Agora vamos falar sobre a alma de Antônia. Vocês não estão entendendo nada. A alma de Antônia, um livro dela, maravilhoso, que a autora, Antônia, né, editou, escreveu. Ela vai falar um pouco dessa emoção, da edição, vai falar do livro dela pra nós. Bom, aí surgiu o livro, a alma de Antônia, um concurso que eu participei em, em 2014. Um amigo meu, poeta, me enviou um edital de um concurso lá em São Fidelis, no qual eu participei e fui, é, e fui premiada, fiquei em terceiro lugar no concurso, e daí surgiu a oportunidade do livro. Uma orientadora educacional, a Ioná, o Samante de Oliveira, ela me, ela me proporcionou esse livro, a alma de Antônia, quando ela falou, vamos fazer um livro, eu nem acreditei, porque eu não imaginava que aquilo estava acontecendo na minha vida. Então, e ela foi começando, assim, me ajudou em tudo, ela falava, faz uma poesia de determinado assunto, e eu ia, meu Deus, como é que eu vou fazer? Mas eu tinha que surpreender ela, e ela sempre ia me, me motivando cada vez mais, entendeu? E eu comecei a ir escrevendo os livros, o livro, comecei escrevendo, e acabou que lançamos o livro de A Alma de Antônia, um livro onde os meus escritos é justamente dessa época em que eu comecei a escrever, lá, bem ano passado, aos 15, 16 anos, um livro simples, porém, fala de tudo da minha alma, por isso o título A Alma de Antônia. Então, eu até brinco que quem quiser conhecer a minha alma, é só ler o meu livro que sabe que é um livro simples, porém, com muito sentimento, com muito amor, e sempre tudo isso existe dentro de mim. Antônia, você já é em Niterói, morando aqui, passando o tempo, você passou a conhecer vários saraus de poesia em Niterói, inclusive, eu também tenho o prazer de ter contribuído um pouquinho para isso, contribuir, e várias outras pessoas dentro da poesia que deram força, incentivaram, motivaram a Antônia. Se você quiser falar os nomes, os saraus, quiser homenagear as pessoas também, a gratidão é muito importante, você pode, agora é o momento. Bom, o sarau que eu comecei a participar, o primeiro sarau que eu comecei a participar foi da Lucília, um brinde à poesia, a Lucília me deu oportunidade incrível, de hoje, na minha vida literária, eu também devo muito a Lucília, a Jamia que sempre me acompanhou, ela começou a me acompanhar nos saraus, então, assim, eu agradeço também muito ao Alfonso Estebanês, um poeta também, muito querido e especial para mim, que é um saudoso, porque infelizmente ele se foi há sete meses atrás, uma pessoa que me ajudou muito nessa vida literária, o Rani Razini também, que é uma pessoa que me incentivou, ele é uma pessoa que me motivou muito a escrever, que eu sinto muita saudade dele, e são essas pessoas que fazem a gente, entendeu, até ter mais inspirações, porque como são grandes escritores e grandes poetas, a gente acaba se motivando mais a escrever também, em cima desses grandes nomes aí, que a gente conhece pela vida aí. Ô Antônia, você, assim, olha os bichos, deixa suas homenagens a sua cidadezinha, o seu amor imenso que ela tem para a cidade de Arasagi, né? Ela ama essa cidade de paixão, e tanto que isso rendeu frutos, porque você fez saraus lá em Arasagi, e participou de saraus lá, levou cultura também daqui de Niterói para lá, livros, né? É verdade, é verdade. O lugar onde eu nasci, que meus pais moram, meu pai hoje, é no sítio Tainha, mas que fica bem próximo à cidade de Arasagi. Arasagi é uma cidadezinha que eu tenho uma paixão, assim, gigantesca, porque é uma cidade que... é uma cidade de amor, que eu digo, que ela é o meu amor, minha cidade. Uma cidade pequena, mas é acolhedora, as pessoas são maravilhosas, as pessoas são amáveis, gentis. Então, assim, eu sou até suspeita em falar, porque eu gosto muito da minha cidade de Arasagi. Amo demais aquela cidade, onde eu vivi momentos maravilhosos, fui muito feliz naquela cidade, e sempre que eu retorno, é sempre a mesma felicidade. Quando eu estou na minha cidade de Arasagi, lá no sítio Tainha, é como se eu estivesse no paraíso. Aliás, eu estou no paraíso quando eu se encontro. Fala um pouco aqui pra gente sobre a sua cidade de culto cultural, justamente lá em Tentos, seus amigos lá da cultura de Arasagi. Tem, ó, o meu grande amigo Marcelo da Barra, Silvinha França. Pode agradecer. Um beijo a vocês. A Graça de Irineu. A Graça de Irineu é uma pessoa que... Uma secretária da cultura lá de Arasagi, que me motivou também. Ela que levou o meu nome como Antônia Albuquerque, poeta, lá pra minha cidade. O Chico Murugula, da minha cidade também. Uma cidade próxima de Arasagi, uma cidade de Guarabira. Também um grande poeta. E sempre quando a gente pode estar lá, a gente faz um evento assim de reunir esses poetas, porque sabe que o Nordeste tem, por ver, tem a cultura assim bem viva também. E a gente procura fazer um evento pra reunir esse pessoal, e a gente fazer uma grande festa. Tem lá também o pessoal que toca o forró, né? Que é o Revelação do Forró, o Grupo Revelação do Forró. E quando eu tô lá, tá sempre presente nos apoiando nos eventos. E faz com que aquela noite de poesia entre amigos, como eu costumo falar, se torna assim uma grande festa, entendeu? O movimento ali em toda... O movimento da cidade, né? Isso, isso. É muito bacana. A Antônia, ela faz essa ponte muito bonita entre as cidades. Ela conseguiu reunir vários livros de poetas conhecidos de Niterói pra lembrar lá pra cidadezinha dela, pra dar aço agir. E ela trouxe os cordéis de lá, fez uma troca livre. Inclusive, eu ganhei um cordel, né? Que ela me deu de presente pros poetas daqui. Quer dizer, pras pessoas conhecerem os poetas de Niterói, da cultura, é uma troca muito bonita. E ela trouxe de lá pra gente conhecer também os poetas de lá. Fala um pouco sobre isso. Como você conseguiu arrecadar, reunir tudo isso? Ah, é muito legal. Quando eu tive essa iniciativa, eu pensei, aí eu convidei, eu pedi pra cada poeta, se pudesse me doar um livro pra eu sortear lá pra o... pra o pessoal que tava lá no evento. Você até surpreendeu a quantidade que você conseguiu, né? Ah, surpreendeu. Foi muitos livros, graças a Deus. Os poetas todos me... Ah, Jorge Pirinho, vários, né? Muito, muito. Cristina Alec. Cristina Saudade. Cristina, ai que saudade dela. Eu amo você. Ela também é uma fofa. Vários outros. Então, assim, isso. Fomos vários poetas que me doaram um livro. E lá eu sorti esses livros. Foi uma coisa maravilhosa. E também em troca o poeta Chico Molucu, lá da cidade de Guarabira. E vi os cordéis também pra doar também aqui. Que foi também um sucesso. É, e foi uma troca cultural assim, imensa. Chico Molucu, você fez muito sucesso aqui, ganhou um cordel seu. Olha, agradeço muito. Mão demais! Mão demais cordéis por Antônia. Ele tá sempre lançando um livro. É, venha pra Niterói também pra gente conhecer seu trabalho aqui, nos eventos daqui. Eu acho essa troca também, se algum poeta de Niterói também puder ir pra lá, né? Pra ser conhecido. A Antônia é essa ponte que ela faz entre a cidade do Rio de Niterói e a cidade dela. Esse conhecimento que ela leva, força, garra, que ela é guerreira, ela é sábia, inteligente, que ela tem em conduzir a vida dela pra família dela, com as poesias dela, que as poesias dela são muito tocantes. Você tem alguma que você quer dizer? Um textinho? Ai, no momento não vou. Tem alguma do livro? Tem um livro aí de poesia. Cadê o livro? Eu sempre ando aqui, olha Chico, eu sempre ando aqui na bolsa com o Chico. Foca da cultura é o livro que acontece tudo na hora. Porque não tem como, eu sempre ando com um livro de... Ah tá, aqui é a chuva de literária, que é uma antologia dos poetas lá de Guarabira. Olha. E 10 poetas e eu. Isso aqui eu tô lendo, eu leio um e leio outro. Escolha um e lê pra gente. Uma poetisa aqui, não vou ler. Porque eu sempre peço aos poetas que eu entrevisto que declamam a poesia. Isso é muito importante, né? Até agora já não aconteceu. Antônia vai ser a primeira. Perguntaram para o tempo. Esse poeta é Rebeca Teixeira. Um dia perguntaram para o tempo. Por que essa falta de tempo? Já que há muito tempo, o tempo era tão lento, então o tempo falou. Por que cobram tanto de mim? Não sabem que eu não posso esperar tanto tempo assim? Sei que corro demais, mas o que ficou para trás? Não me acrescenta mais. Saibam esperar com o tempo, porque até o tempo precisa de mais tempo. Quer ler mais? Olha que lindo, a gente. Rebeca Teixeira aqui, ó. Dez poetas e eu. Lindo. Quer ler mais umazinha? Pode ler mais umazinha? Amei umazinha. Umazinha. Para a gente encerrar. Deixa eu ver outra aqui, hein. Não me deixe só. Não te quero mais. Não me queira, não me queres mais. Falar com você me faz bem. Falar com você é difícil. Falar em braile é diferente. Mas só assim a gente se entende. Somos ingredientes de uma mesma salada. Não me deixes mais. Não te quero mais. Você deixou minha alma salgada, empregada, empredada, desanimada, descompensada. Está decidido. Não te quero mais. Não me quero mais. Olha que poesia linda. Muito linda. Um aplauso e parabéns, Antônio. Muito grata para você declamar lindamente essa poesia. Quero agradecer a você, sou graça pela sua doação de tempo, de estar aqui com a gente, com o canal, divulgando a sua cultura, a cultura da sua cidade, de Arasagi, e levando também os poetas daqui de Niterói para lá. e a poesia de lá para cá. Essa ponte cultural é importantíssima para nós, para a cultura. Então, quero te agradecer muito por hoje. Eu também que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado por a gente estar aqui se vendo também, depois de um tempo. É, tem muito tempo que a gente se envia. Acho que esse ano a gente não tinha se vindo sonhando. Mas já estamos aqui se vendo. Obrigada. Obrigada a você, tá? Obrigada.